Eu queria agradecer, eu gostaria de agradecer, bom dia, você vai começar? Sim, é. Então, bom dia a todos e todas, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro Notícias Teológicas, cujo tema hoje é o Cristo Contocrato e a nossa convidada é a Vilma Tomaso, que é doutora em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professora do Museu de Arte Sacra de São Paulo, professora pesquisadora e coordenadora do grupo de pesquisa Arte Sacra no Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC São Paulo, membro pesquisadora da Sociedade Brasileira de Teologia e Ciências da Religião, membro da Academia Marial de Aparecida, membro da Associação Latina-Americana de Literatura e Teologia, experiência na área de educação e filosofia, com ênfase em arte sacra, autora do livro Cristo Contocrato, da origem às igrejas no Brasil, na obra de Cláudio Passos. Então, em nome da professora Maria Clara Binkmer, eu agradeço a sua disponibilidade e a sua presença, Vilma Tomaso, seja bem-vinda. Obrigada, Kátia. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, ao convite da professora Maria Clara Binkmer, que gentilmente me convidou para falar sobre o Cristo Contocrato, e a você, Kátia, que fez todos os trâmites para que esse encontro acontecesse. Como nós temos pouco tempo e o livro e a pesquisa é grande, porque são dois mil anos de arte sacra, o livro é esse. Não sei se vocês conseguem ver, tem marcações aqui. E eu vou falar um pouquinho sobre, para falar sobre ele, vou falar sobre a pesquisa, como é que aconteceu, e assim eu vou mostrando também, depois vou compartilhar a tela com vocês, uma porção de imagens. Eu conheci, eu pesquisando aquele pintor renascentista e maneirista, El Greco, eu conheci a arte do ícone, porque antes dele ser pintor da arte moderna, vamos dizer assim, ele era um mestre na arte do ícone, ele era um iconógrafo, ele se formou na Grécia, mestre pintor. E eu fiquei muito interessada em saber o que era ícone, isso faz muitos anos, eu estou falando do final dos anos 90. Depois eu apresentei o meu trabalho, que era com El Greco, Maria Madalena e tal, e eu quis fazer um doutorado falando sobre ícones. E pensei, vou fazer sobre o ícone do pantocrata. Estava no meio da pesquisa, eu falava, para que vai servir essa pesquisa aqui no Brasil de ícones? Nós somos o país católico da Igreja Católica Ocidental, poucos ortodoxos, o que vai servir isso? E eu entrei numa crise existencial, até que eu já conhecia a arte do Cláudio Pastro, nosso grande artista sacro-brasileiro, falecido, infelizmente, em 2016. Eu falei, bom, tem tudo a ver, ele deve ter alguma influência bizantina, eu achava que ele tinha, bom, e tinha mesmo, né? Um dia encontrei com ele em Aparecida e, conversando, ele marcou comigo uma entrevista, começamos a fazer entrevista, eu mudei todo o projeto, ao invés de fazer sobre o ícone do Cristo Pantocrata, eu falei sobre o Cristo Pantocrata, desde o início, vamos dizer, a partir da arte paleocristã, até chegar no Brasil, no século XXI. Então, essa é a breve história do que é esse livro, do que foi a minha pesquisa do Cristo Pantocrata. Então, eu queria mostrar para vocês, se a Kátia me permite, compartilhar a tela. E eu vou começar falando, porque eu sei que a gente tem pouco tempo, né, Kátia? Sim, é meia hora à disposição e depois a gente faz o debate. Tá, então eu vou começar aqui com vocês. Deixa eu ver. Tá, então eu vou começar aqui. Todos estão vendo? Olá! Ainda não, professora. Não? Não. Ainda não. Vamos ver, vamos ver. Já está liberado aqui. Agora começou, agora começou. Agora sim, Rosana. Então, vamos começar. Então, aqui nós temos, eu comecei a pesquisar da arte das catacumbas. Por quê? Porque o Cláudio Passos falou assim, Vilma, o Cristo Pantocrata, ele já aparece desde a arte das catacumbas. E a arte dos primeiros cristãos começou lá. Então, aqui nós temos um Cristo em majestade, né? Uma pintura mural do século IV. Essa foi a história de como, a gente pode perguntar, né? Como que aconteceu, como é que os cristãos sabiam que o rosto do Cristo, a face do Cristo tinha sido daquela forma? Então, assim como nós temos a história de Santa Verônica no Ocidente, Na Igreja Una do primeiro milênio, havia a história do rei Abigar, que é a história da Santa Pace, que é o modelo, é o protótipo que o Cláudio Pastro e outros, e os artistas, vamos dizer assim, do primeiro milênio, usaram para fazer os seus cristos, né? Quando estavam fazendo a imagem do Cristo, eles tinham esse protótipo, né? Que era o Cristo ciríaco. Não é o Cristo que vai aparecer no Renascimento mais tarde, que é o Cristo europeu. Esse Cristo era o Cristo ciríaco, o Cristo que tem as feições árabes, né? E essa é a história do rei Abigar, que eu também conto no livro. Eu não vou me deter em muitos detalhes, porque senão a gente não chega no século XXI. Nós estamos aqui no início, na arte paleocristã ainda. Então, aqui nós temos também, por exemplo, um Cristo do quinto século, já é um mosaico, né? Que está em Roma. E uma coisa importante, vocês vão falar assim, por que você está falando da arte do... Desde o começo, o Cláudio Pastro é do século XX, vamos dizer assim. Ele nasceu em 1948. É um artista do século contemporâneo nosso, né? Bom, pelo simples fato de que o Cláudio Pastro, ele se dizia um artista pós-Vaticano II. E quais foram as duas intenções subjacentes do Conselho Vaticano II? Foram duas. O Conselho dizia, vamos voltar às fontes e fazer um adjornamento, uma atualização. Quer dizer, não é um saudosismo, uma volta à antiguidade, ai, como era bom o tempo antigo. Não, vamos nos inspirar, como os primeiros cristãos faziam, realizavam a sua arte, que era a arte sacra como serviço litúrgico. Não estou falando das catacumbas, é um pouco depois, a partir do século IV. E vamos nos atualizar. Então, sendo o Cláudio Pastro um artista pós-conciliar, se inspirando no Conselho Vaticano II, ele levava muito a sério essas duas questões. O ad fontes, quer dizer, uma volta às fontes, e o adjornamento. Então, é por isso que a gente começa por aí. Por isso que o livro, a minha pesquisa do Pantocrato, ela foi, como a gente pode dizer, uma pesquisa arqueológica, né? Porque eu fui lá no início para chegar aonde nós estamos. Então, é por isso que eu estou mostrando isso para vocês. Desculpem se eu estou falando muita coisa ao mesmo tempo, mas é muito assunto, né? Aqui eu tenho, por exemplo, em Ravena, século VI, ainda os romanos não usavam barba. Então, eles tinham um modelo que eles usavam, era um modelo romano, né? Que é esse Cristo em berbe, vamos dizer assim. Esse é o bom pastor. É o mesmo Cristo em Ravena, nesse lindo mosaico. E essa é a santa face, o mandilhom daquela história que eu citei para vocês do rei Abigar. Esse é um ícone de viagem que a gente fala. É um ícone que os ortodoxos, eles fecham para levar em viagem, porque um ortodoxo, um cristão da igreja ortodoxa, ele sempre reza diante de um ícone, porque o ícone para ele é uma presença. Então, eu vou mostrar para vocês como era o modelo do Cristo, da face do Cristo desde o começo do cristianismo. Esse é o mais conhecido nosso, né? Um dos poucos que ficou, que está no monastério de Santa Catarina do Monte Sinai, porque na época iconoclasta, o islã quebrou muitas imagens, né? Então, tem sempre a mão que abençoa, né? Que significa as duas naturezas do Cristo e o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, alguns Cristos Pantocráticos do primeiro milênio, vamos dizer assim. Estou passando rapidamente para a gente chegar. Só que a igreja, a nossa igreja do Ocidente, ela foi se modernizando, ela foi, vamos dizer, ela aderiu muito à arte do Renascimento, enquanto a igreja do Oriente, ela não mudou a arte dela, né? Então, essa é a nossa diferença. E a gente sabe que até 1054 havia uma igreja una. Então, quando eu falar igreja do primeiro milênio, estou me referindo a essa igreja una. Istambul. Isso é só para vocês verem como eles têm todos o mesmo tipo, né? Siríaco. A mão sempre, esse é diferente, olha. Observem a mão e sempre a palavra, né? E o nimbo também, crucífero. E uma coisa interessante, agora a gente vai falar do passado e vai também vir aqui ao futuro. Eu tenho aqui a ábside da Catedral de Montreale, na Sicília, na Itália, que eu tive a alegria de poder visitar. E nós vemos como é que os cristãos, naquela época, como é que eles entendiam um pouco esse Cristo Pantocrato, que não tinha nada a ver com o poder do governo, vamos dizer assim, do poder humano. Tinha a ver com o Cristo mesmo, quer dizer, com Deus. Quer dizer, o poder, o maior poder vem de Deus. Porque o Cristo Pantocrato, ele era o Criador e o Redentor. A imagem do Cristo Pantocrato, ela sintetizava tudo isso. Então, quando um fiel, ele adentrava na igreja, ele entrava na igreja, ele caminhava para o santuário. E quem é que o esperava? O Cristo aqui. Então, a vida dele era o caminho da santidade em direção ao Cristo. Era essa a ideia. Não era um Cristo, que não era um Deus que dava medo. Não, é o Deus que acolhe, que abençoa. Então, era essa a ideia. Ele entrava na igreja, ele entrava. E ele, mesmo que não houvesse liturgia, ele sabia que ele estava indo para o Deus que o iria acolher. Que vai acolher. Então, isso era a mentalidade da época. Então, a gente não pode confundir o Cristo Pantocrato com o poder humano. Eles tinham isso como o poder de Deus. Era Deus mesmo. Era o Deus Uno e Trino. Por que o Pantocrato era o Deus Uno e Trino? Porque só a segunda pessoa da trindade é que encarnou. Então, ninguém viu o Espírito Santo e ninguém viu o Deus Pai. Então, na figura do Cristo Pantocrato, estava Deus Uno e Trino. O Criador e o Redentor. Então, vamos ver aqui. Então, isso que eu falei. Olha, ele entra aqui, ele entrava e quem o esperava aqui no santuário era o Cristo Pantocrato. Meu Deus, meu tudo. Aqui, olha, outro absídio. Agora, vamos entender. Por que eu falei isso para vocês? Por que será que depois vai vir o Pantocrato ficar novamente na abcide das igrejas? Esse é o mosaico mais antigo de Roma, que fica na igreja Santa Pudenciana. Ela é próxima à Basílica Santa Maria Maggiore. E é considerado o mosaico mais antigo de Roma, que é a mesma. Aqui tem São Cosme e São Damião. E eu vou mostrar alguns Pantocratos para vocês, para vocês saberem o significado. Aqui eu tenho uma iconostase de uma igreja ortodoxa. Sempre aqui, olha, o Pantocrato. Aqui também o Pantocrato. E aqui é outra mentalidade, mas está sempre presente. E aqui, nós já saímos do primeiro milênio e estamos entrando no Majestas Domini, que é o Pantocrato da Idade Média. Nós estamos falando aqui da arte românica. Por que a arte românica é mais rústica? Porque com os mosteiros que civilizaram a Europa, aquele povo que já existia ali, eles começaram a conviver com aqueles monges, eles aderiram ao cristianismo e eles faziam a sua arte, vamos dizer, enculturada já. Então, é uma arte que o Cláudio dizia que a verdadeira arte católica é a arte românica, a católica ocidental, porque ela veio do povo, do povo cristão mesmo, não teve essa outra influência. Vamos dizer que é um bizantino rústico, é isso que ele falava. A arte românica que ele gostava muito, se inspirou muito na arte românica, era o bizantino rústico. Aqui, nós estamos na época de Carlos Magno, que tem aqueles evangeliários maravilhosos, que vocês já devem ter visto em tantos lugares. e sempre o Pantocrátor era a imagem que era mais mostrada, quer dizer, Cristo, Deus Trino, era Deus, Uno e Trino, na imagem do Pantocrátor, ele estava em todos os lugares. Olha aqui, nos recipientes de água benta, nós temos aqui, rapidamente, outro evangeliário, olha que maravilha é isso, em marfim. Aqui também, nós estamos falando da época românica aqui. Vejam como ele é um pouco a mão que abençoa, as escrituras, né? Eu visitei um museu na Espanha, que é o museu que tem mais arte românica, que é onde o Cláudio Pastro estudou também, e aqui essas imagens são de lá, tá? Olha esse Pantocrátor sempre ao meio, olha como ele é um pouco mais rústico, difere um pouco da arte bizantina. Estou passando aqui rapidamente para falar da arte românica. Olha, viram como ele é rústico? Porque era a arte que vinha do povo mesmo, né? Era uma arte muito bonita, porque era o povo que colocava o seu Cristo ali, o seu Deus ali. Também. Ele sempre em glória, né? Também ele estava muito nos portais das igrejas, né? Porque Cristo é a porta, né? Essa é a Basílica de Bezelé, esse portal é muito estudado, tem muita coisa para falar dele, né? Aqui nós já vamos entrar no Renascimento. Vocês vejam a diferença, né? Eu tenho o Cristo crucificado, o Deus Pai velho, e se a gente pensar teologicamente, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, né? E será que há envelhecimento lá no céu, vamos dizer, no céu, no paraíso, né? Será que Deus é velho? Então, já entra uma arte naturalista, diferente, eu não estou dizendo que ela é feia, entra aqui um juízo estético. Nós estamos falando de arte sacra como serviço litúrgico, né? Então, é o Cristo crucificado e a pomba aqui do Espírito Santo, acima da cabeça de Deus Pai velho. Aqui eu tenho o famoso Michelangelo, né? O juízo final, que é muito falado, muito comentado, mas também é uma arte renascentista naturalista, sempre lembrando, eu não falei para vocês, mas é bom saber que a arte, a verdadeira arte sacra, como ela remete a Deus, ela deve ser simbólica e não naturalista, né? Olha, o Deus aqui, o Cristo, né? Vejam o quanto corpo que tem. E é um Cristo que aí está irado, vamos dizer assim, né? Até eu sempre brinco com os meus alunos, falo que a Virgem Maria parece que está um pouco horrorizada, que ela não quer nem olhar. Mas é realmente uma obra de arte, em estética, e a gente não pode dizer, nós estamos falando de um olhar da arte sacra, tá? Não estamos falando, estamos julgando a estética. Aqui também, olha, eu já fiz uma análise da Capela Sistina, o Deus que cria Adão, ele vai envelhecendo, vocês vejam, quem prestar atenção na arte da Capela Sistina, quando ele cria Eva, ele já está bem mais velho, é como se ele cria Eva e saísse de cena, fica o homem, nós estamos falando de uma época antropocêntrica, né? A época do Renascimento. Aqui também o L. Greco, Arte do Renascimento, que nós estamos já no maneirismo. Aqui eu tenho o Matias Brunevaldi. E outra coisa, do Cristo em glória, nós passamos, nós fomos passando para o Cristo morto. Então, até tem um historiador medievalista, todos devem conhecer, o Jacques Legoff, em um dos livros dele, ele fala, e a Europa se prostrava diante de um Deus morto. A Europa medieval, né? Se prostrava diante de um Deus morto. Sendo que a crucifixão, ela foi um estado passageiro. Cristo foi crucificado, e era assim que tinha que acontecer, mas ele ressuscita, né? E parece que nós, do Ocidente, ficamos no crucificado. Porque aqui, principalmente no Brasil, que as nossas igrejas são barroca, né? Na maioria, parece que a gente tem essa cultura barroca, nós acostumamos aí, nós crescemos vendo nas igrejas o Cristo morto, né? Enfim. Aqui também, arte do renascimento, tintoreto, muito importante, né? Esse aqui, Diego Velásquez. E não sei se vocês sabem, no primeiro milênio, o Cristo era apresentado, crucificado e ressuscitado. Então, vocês vejam, isso aqui é do século VII. Eu tenho o Cristo crucificado, vestido, né? Como o rei, porque ele nasceu o rei, foi crucificado o rei e ressuscitou o rei. Ele está vivo. Quer dizer, ele foi crucificado, está vivo. Isso é do século VII. Essa igreja fica no Fórum Romano. Esqueci o nome agora, mas está em Roma, o Fórum Romano. Cláudio Pastro também se inspirou numa arte que surgia na Alemanha, chamada Arte de Boiron. Quem conhece São Paulo, o Mosteiro de São Bento, toda a arte do Mosteiro de São Bento é a arte de Boiron, que eram esses monges dessa cidade de Boiron, desse Mosteiro de Boiron, Alemanha, que eles já começavam a fazer uma arte diferente sob essa inspiração, antes do concílio. Nós estamos falando do final do século XIX. Essa arte de Boiron que inspirou também Cláudio Pastro. Ele estudou lá também. Ele esteve em Boiron também. E uma outra inspiração que o Cláudio teve para fazer os Cristos Pantocráticos dele foi da arte moderna. Nós vamos ver agora essa igreja Nossa Senhora do Rosário, que é das irmãs dominicanas, feita do sul da França, que é do... Quem fez foi o Henri Matisse. Eram traços muito simples, né? Ele fez toda a igreja. É uma pequena capela na igreja, uma pequena capela. Ele fez entre os anos de 48 e 51. Parece que foi a última grande obra dele, foi essa igreja, né? Aqui a entrada, água benta. Olha como ela é pequena. Essa é a parte externa. Vitral, até as vitrais ele fez também. Olha a simplicidade. Sabe o que ele falava, o Henri Matisse, em uma das cartas que ele escrevia para a freira com quem ele se comunicava na hora de fazer o projeto? Ele falava assim, eu quero que todos aqueles que lá entrarem deixem seus fardos fora, quer dizer, se sintam leves, né? Acho que, embora falem que o Matisse era ateu, lembra aquela passagem de Jesus, né? Vinde a mim todos vós que sofreis, né? Então, uma das influências do Cláudio Pastro também foi a arte moderna. Ele gostava muito da arte moderna. Agora nós vamos entrar no Pantocrator do Cláudio Pastro. Ele aqui, não sei se vocês conheceram, mas ele era essa pessoa muito querida que, por causa do Pantocrator, eu fiquei, me tornei a amiga dele, né? A primeira grande obra dele foi esse mural que está na Igreja São Geral do Colégio Santo Américo aqui de São Paulo, que fica no bairro do Morumbi, que é um mural de 150 metros quadrados. Ele fez três Pantocratos. Então, aqui tem a criação, aqui a história do Novo Testamento e aqui nós vamos ter o Cristo ressuscitado. Então, olha, aqui a criação. Por que que ele coloca, olha só, olha o rosto de Deus, é o Cristo, porque Deus nunca ninguém viu, né? Deus Pai, só o Filho. Então, aqui a criação do mundo. Aqui, olha só, vocês lembram que eu falei? que no primeiro milênio, o crucificado, ele era crucificado e vivo, e ressuscitado. Olha só, ele está crucificado e ressuscitado. Que o branco é a cor do Cristo ressuscitado, né? Se a gente ficar só no crucificado, eu acho que a mensagem é muito triste do Evangelho, né? Então, houve a cruz, tem que haver a cruz. Nenhum cristão passa sem a cruz. Mas ele passa pela cruz porque ele sabe que é o estado passageiro. Há a ressurreição, né? E aqui, do outro lado, do lado direito, o Cristo ressuscitado. Então, para lembrar, olha, esse Cristo, isso ele fez nos anos 80, gente. A primeira vez que eu vi esse mural, meus filhos estudaram no Colégio Santo Américo, sabe? eu achei muito, tudo muito, eu falei, nossa, eu gostei, mas eu não entendia muita coisa, né? Depois é que eu fui entendendo. E é assim, a história da salvação. Quem olha aquele mural, quando você vê esse mural, está contida a história da salvação. Muitos monges, quando faziam as suas homilias lá, eles pegam aquele apontador de laser e falam sobre o evangelho do dia apontando o mural. É muito interessante, é realmente uma arte mistagógica mesmo, eleva ao mistério. Olha aqui, esse é um Cristo ressuscitado, o Cristo crucificado do Cláudio Pasto. Agora eu só vou mostrar a arte dele para vocês. Vou mostrar várias obras dele, já está acabando, porque a Kátia me falou que são meia hora, né? Kátia, só vou mostrar as imagens. Essa capela fica aqui no bairro da Pompeia, em São Paulo, é uma capela das irmãs Andrelinas. Sempre ele põe o pantocrato, porque aquela ideia aqui é a capela das irmãs Paulinas, aquela, essa era das Andrelinas, essa das irmãs Paulinas. Quer dizer, a gente caminha para ele, né? Aqui uma igreja no Rio, em Petrópolis, essa de 86, olha como ela é bem românica, né? Esse Cristo é bem românico. Esse é mais bizantino, vocês percebem? Então, aquela ideia, né? Quer dizer, depois do Conselho Vaticano é o Senhor e o Seu Povo, né? Na celebração. O Senhor e o Seu Povo. Nossa Senhora dos Trazeres, Tapecerica, a mão sempre, vejam aqui. Essa casa em São Lucas, na verdade, foi uma casa onde o Cláudio morou, depois agora pertence à Diocese de Campo Limpo. Olha aqui, é uma pequena capela que era uma casa do Cláudio Pastro. O Cordeiro, né? E ele se inspirou sempre muito no livro do Apocalipse. O Cordeiro, né? Esse Cristo, ele fez para a pedido do Vaticano, é o Cristo Evangelizador para o Terceiro Milênio. Não sei se vocês se lembram desse projeto que foi do Papa João Paulo, São João Paulo II, né? Está lá no Vaticano. Aqui os Evangelizadores, Vitral, da Liga das Senhoras Católicas em São Paulo, Nossa Senhora dos Apóstolos, Salve, Vitral. Esse lugar é o Mosteiro Nossa Senhora da Paz. Esse Cristo o Cláudio fez depois que ele voltou do coma e foi, eram imagens que vinham enquanto ele estava em coma. Ele via essa imagem do Cristo. Eu conto isso direitinho, são muitas histórias e ele foi a primeira obra que ele fez e é a obra que eu escolhi para colocar na capa do livro Cristo Pantocrático. Então, o livro, na verdade, é uma história da arte sacra desde o início até os nossos dias, né? Não é só sobre o Cláudio Passos, mas eu falo de toda a arte sacra que vocês viram. aqui, olha, esse Cristo, esse mosteiro e ele está, o Cláudio doou o que ele tinha para essas irmãs, né? O mosteiro Nossa Senhora da Paz, da Piscirica da Serra e ele quis ser enterrado lá, lá que ele está. Ele está com Deus, está o corpo dele. Aqui, Campo Limpo, sagrado. Ah, outra coisa, Cristo sempre foi, é pantocrator desde que nasceu, por causa da, isso sempre foi muito marcado na arte sacra, por causa da heresia ariana. Também a gente fala bastante disso lá. Aqui, a Abadia de Santa Maria, em São Paulo. São Judas Tadeu, Pirituba. E agora eu queria falar um pouquinho de Aparecida para terminar, que foi a grande obra que o Cláudio Pastro fez, né? Essa foto eu tirei, foi agora em março que eu estive lá, do hotel Nossa Senhora da Rainha, a gente consegue, Nossa Senhora do Brasil, a gente consegue fazer essa foto aqui. Olha, uma imagem encontrada em 1717, tão pequena, deu todo esse, esse, gerou todo esse santuário maravilhoso, né? É sempre Nossa Senhora. Aqui o pantocrator que está em Aparecida, né? Com as santas mulheres ao redor. Aqui tem outro pantocrator que ele fez, que é na torre. Tem um lugar que a gente vai em Aparecida, quem conhece, sabe? Quem não conhece, depois pode ir lá e vai ver. Eu acho que todo mundo deve fazer uma visita em Aparecida. É onde sobe para a torre, né? E lá no UOL, na entrada, tem também esse pantocrato. Uma coisa interessante que o Cláudio fez porque uma das coisas que, por causa do devocionismo que aconteceu a partir dos... Após a arte que eu falei para vocês, a arte românica começa no gótico, foi muito devocionismo. Então, as pessoas parecem que tinham devoção ao santo e foram esquecendo que Cristo é o centro, né? Quer dizer, nós somos uma... A igreja católica é uma religião monoteísta, mas o nosso monoteísmo é diferente, porque nós temos Deus Uno e Trino, né? Então, uma das coisas é que fixa bem no Conselho Vaticano II essa centralidade do Cristo, né? Então, o altar, eu queria só chamar a atenção de vocês porque o altar é assim, quadrado, tem que ser quadrado em pedra, né? É como se ele fosse jogado na água e essa água que é esse zigue-zague que vocês veem aqui é a representação da água na arte indígena, né? E ele, quando ele fez o piso de Aparecida, ele se inspirou na leitura do livro de Ezequiel 47, que fala da água do templo, né? Então, olha que interessante, e essa água, ela permeia o templo todo. Às vezes, são detalhes que a gente perde, Olha aqui, aqui dá pra ver mais perto. Aqui já com o baldaquino pronto, porque aqui, olha, estão vendo que aqui não tinha ainda o baldaquino? Aqui com o baldaquino pronto, foi inaugurado em 2017, né? Quando a Aparecida fez 300 anos. E olha a água, como ela permeia todo o santuário. que são detalhes que a gente pede. Olha aqui, a água também entrando aqui na Capela do Santíssimo, que fica em Aparecida, dentro mesmo da Basílica. Aqui a água também permeando a Capela dos Apóstolos, que é a capela onde o Papa reza quando vai lá, é uma capela privada, né? Onde fica a imagem. A imagem, quando vira, ela volta pra essa capela, fica acima. Não se pode muito visitar. Aqui o baldaquino pronto, né? Sempre a água permeando tudo. E aqui a última obra do Claudio, essa parte de trás. Por fora, nos corredores, a gente vê essa imagem, esse vitral, que na verdade pra frente ele dá para o é essa aqui. É a sacristia do santuário, né? Então, aqui de fora a gente vê assim, dentro é assim. Foi a última obra do Claudio em Aparecida. Tá assinada aqui, ó, não dá pra ver, porque eu tirei essa foto com as cadeiras, ficou meio, não tá muito boa. mas é de 2016. E essa foi um desenho. Um dia eu cheguei na casa dele, ele me mostrou esse desenho num papel A5, ele falou, olha o Cristo que eu acabei de fazer. E desse desenho deu esse vitral que está em Aparecida. Terminou. Gente, agora espero as perguntas de vocês. Muito obrigada, professora Vilma, pela bela exposição. Obrigado. Então, agora eu abro para as perguntas. Podem levantar a mãozinha ou se inscrever no chat. Obrigada. Obrigada. Pode falar. Eu não estou vendo o seu nome. Está como MLG. Em todo caso, eu estou aqui. Hoje não é claro. Tudo bom, A gente vê. no meu portátil. Ah, sim. Pode falar seu nome, por favor. Márcio Luiz 40 Gonçalves. Vilma, parabéns pela sua exposição. Realmente muito bonita e só ver essas belezas todas já recria e recria o olhar da gente. Realmente é uma beleza. Então, seriam duas questõezinhas que eu pôria para você. Uma é porque você, a uma certa altura, pior é que agora eu não vou lembrar exatamente a circunstância. Você falou de um quadro, de uma pintura que estava no museu na Espanha, acho que era na Espanha, mas você não disse qual era nem... Agora não vou lembrar exatamente qual foi, mas eu fiquei curiosa de saber, não quis interromper e aí não... Você disse, não, isso aí está no museu na Espanha, numa capela, talvez na Espanha, mas não disse o nome. Ah, tá. Sabe o que é, Maria Clara? É o... Acho que é o Cristo Crucificado Viva do século VII. Ele está na igreja, sabe uma igreja que fica dentro do Fórum Romano? Aham. Eu não vou lembrar o nome, mas se você esperar um segundo eu posso pegar aqui. A igreja do Fórum Romano era do século VII. Você aguarda um segundo que eu pego aqui? Sim. É tanta informação que você sabe, né? É, é muita coisa. A gente, a nossa cabeça já não está tão boa como era antigamente. Eu acho que tem um livro que eu ajudei a organizar. vou mostrar já para vocês que eu recomendo que é o livro do padre Rupnick. Capela de Teodoto, Capela Santa Maria Antíqua, Roma, século VI, século VII. Ótimo, olha aqui. Ah, ótimo. É Roma. Ah, tá. É bonito, né? É muito bonito essa imagem do Cristo morto e ressuscitado, né? É. Muito bonito. E a outra pergunta é mais perspectiva, assim. Como você vê a situação e o futuro da arte sacra nesse momento que nós estamos vivendo? é um momento difícil no meio da pandemia, muitas crises, a crise sanitária, a crise econômica e tal. A gente tem visto algumas tentativas de arte que retratam os profissionais da saúde e tal, mas, enfim, eu acho que tudo isso vai gerar um novo capítulo, talvez, na história da arte sacra no mundo. Como que você, que se dedica a isso e que conhece profundamente, ver esse futuro, né? Dessa arte sacra. Há novos artistas sacros, há jovens interessados nisso, há gente trabalhando, né? Isso é que eu gostaria de saber. E queria uma coisa, dizer uma informação para todos, não sei se você disse na apresentação, porque eu cheguei uns cinco minutos atrasada. A professora Vilma tem um outro livro belíssimo sobre Maria Magdalena, né? E a gente vai querer que ela volte aqui para apresentar o seu trabalho nesse outro livro. Era isso. Muito bom. sobre a arte sacra, quais são as minhas expectativas? Não, o que eu penso? Eu tenho acompanhado algumas apresentações, algumas falas de pessoas importantes nesse sentido. Eu faço parte também do grupo da CNBB, que é presidido pelo padre Tiago Fatini, que é muito jovem, acho que ele tem 40 anos, e ele está fazendo um trabalho belíssimo, Maria Clara, não sei se você o conhece. Ontem ele fez uma live com o Dom Armando, falando sobre liturgia e a arte sacra. e há muitos artistas e há muitos artistas jovens, graças a Deus, muitos inspirados em Cláudio Pastro, muitos, e eu conheço alguns, muitos fazendo trabalhos belíssimos, porque a arte, ela é mistagógica, ela é um serviço litúrgico, ela foge daquela estética do belo, porque, falando do tempo que nós estamos vivendo hoje, que é um tempo diferente, sofrido, a gente não sabe o que vai acontecer, não tem nada na história que a gente possa falar, bom, aconteceu assim na história, mas aconteceu, por exemplo, a peste negra, mas foi local, agora é mundial, há outras coisas acontecendo junto com isso, não há só a pandemia, quer dizer, nós estamos num tempo muito diferente, e o que eu tenho acompanhado também é que as pessoas, nesse tempo, pessoas que nunca se importaram em procurar a Deus, estão procurando, por exemplo, aumentou demais a busca no site do Vaticano, as pessoas estão acompanhando muito mais as coisas que acontecem no site do Vaticano, quem nunca entrou, está entrando agora, acompanhando missas online, quer dizer, os padres estão sendo também muito chamados, muito, as pessoas estão buscando a Deus, quer dizer, só isso aqui não basta, as pessoas estão fazendo outra pergunta, para que eu tenho tanta coisa, tanta roupa no armário, tanto isso, o que vale isso, quer dizer, eu acho que nós estamos num momento diferente, e ao mesmo tempo um momento de muita reflexão, eu acho que, eu não sei, eu acho que pode mudar alguma coisa, mas a arte, o que que acontece? É um caminho mistagógico, um caminho de santidade, então, essa visão do belo, inclusive, está mudando, porque uma coisa interessante que eu tenho estudado muito a beleza, porque o Cláudio falava também muito sobre beleza, né? Dos três transcendentais, o bem, a verdade, e o belo, o bem, nós sempre demos aqui no ocidente muito mais ênfase ao bem e à verdade, a beleza não, só que a beleza é o quê? A síntese desses dois, uma verdade que não é bela, ela é cruel, um bem que não é verdadeiro, um bem que não é belo, é uma ditadura do bem, então, eu acho que a minha ideia é boa que eu vou fazer o bem e eu, na verdade, lanço uma ditadura do bem, a gente vê quantas ideologias levaram as pessoas a tanto sofrimento, né? Porque as pessoas têm uma ideia, colocam essa ideia, obrigam os outros a seguirem essa ideia e acabam, e acaba trazendo muito mais sofrimento e muito mais tristeza e feiura, vamos dizer assim, ao invés de beleza. Então, eu acho que essas coisas, eu não vou dizer para todos, viu, Maria Clara, porque cada pessoa é uma, o ser humano é complexo, mas para as pessoas que refletem, eu acho que muita coisa pode mudar e graças a Deus há muitos artistas novos com essa mentalidade, querendo estudar liturgia, porque um artista sacro que não entende de liturgia, ele não é um bom artista sacro, tanto é que o Cláudio Pastro, ele entendia muito de liturgia, ele estudava liturgia, ele falava que um artista sacro não é um decorador de igreja, ele prepara o espaço litúrgico para uma presença, quer dizer que é tudo muito diferente, sabe? Não é uma representação. Na celebração eucarística, que é a essência do cristianismo católico, a essência da Eucaristia, a gente não vê Cristo como uma memória, é como uma presença, por isso a imagem do pantocrata é diferente, é ele que está lá e o seu povo, e nós, o seu povo aqui. Não há essa diferença, não tem essa divisão, nós e eles, quer dizer, Santo Agostinho, quando ele comungava, falava o corpo de Cristo, ele falava, eu estou aí, quer dizer, nós no ofertório, nós nos colocamos ali também, quer dizer, se você não entende, o artista não entende tudo isso, ele não consegue fazer uma arte que chegue nessa grandeza que, por exemplo, um Cláudio Pasto conseguiu fazer, que infelizmente é muito pouco entendida ainda, né? Mas eu acho que aos poucos ela está, desculpa se eu me estendi, não, tudo bem, obrigada. Tem várias perguntas aí para você. O Marcos Luiz queria fazer uma pergunta, Marcos? Marcos? Marcio? Sim. A minha pergunta para a Viome é a seguinte, ela mostrou que já existiram representações do rosto de Jesus com aquela aparência sofredora, dolorosa e também outras com uma aparência muito severa. O Cláudio, a meu ver, ele coloca o corpo, o rosto de Cristo com um leve sorriso, mas um pouquinho sisudo, sério, mas não chega a ser ameaçador e também está muito longe de ser o doloroso. até que ponto, Vilma, isso representaria as escolas que Cláudio estudou para formar o seu próprio estilo? Olha, ela, realmente, o Cláudio não dizia sisudo, ele usava um termo que é hierático, né? Ele fala que a arte sacra deve ser hierática, quer dizer, ele não está nem sorrindo e nem sério, na verdade, quer ser acolhedor, na verdade, a presença dele. Agora, você pergunta a influência toda, né? Você vê nesse Cristo dele a arte bizantina, você vê o românico, inclusive a moderna também, nos traços, né? E, como eu te falei, o protótipo vem daquela imagem do primeiro milênio, que é da história da transição do rei Abigardia dessa. Então, é um Cristo que abençoa e acolhe, quer dizer, vinde a mim. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim. Agora, eu passo a palavra para a Silvia. Bom dia, grupo, bom dia, Vilma. Bom dia, Silvia. Eu gostaria que você me explicasse o que é uma pesquisa arqueológica e se há uma diferença de pesquisa arqueológica para pesquisa iconográfica. Eu falei arqueológica pelo seguinte, Silvia, eu estava falando, eu estava pesquisando, não sei se você pegou desde o começo, eu falei, eu contei que eu estava pesquisando o ícone do pantocrato e teve um momento que eu achei que essa pesquisa de ícone do pantocrato não ia servir para nada no Brasil porque nós somos um país, quer dizer, a nossa igreja, na sua maioria, é católica, romana e não ortodoxa, né? Existe ortodoxa, mas não é a maioria. E foi quando eu tive aquele encontro com o Cláudio Pastro, a primeira coisa que ele me falou, ele falou assim, eu sou um fósseire. Eu falei, o quê? Fósseire? Não sabe o que é fósseire? Eu falei, não, não sei o que é fósseire. Eu falei, o fósseire seria aquela pessoa que preparava o corpo e preparava a catacumba, o cubículo da catacumba para enterrar a pessoa, né? Quer dizer, que prepara o corpo para a viagem para o outro lado. E, então, eu parei, falei, nossa, nunca tinha ouvido falar sobre isso. É por isso que eu falei arqueológica no sentido que eu tive que buscar, não no sentido de arqueologia, sabe, Silvia? Uma imagem que eu usei. Quer dizer, eu tive que ir na arte paleocristã, aí, para chegar até onde eu cheguei, nesse sentido. Não é que é arqueologia mesmo. Aliás, fósseire não é isso, mas seria uma espécie de coveiro. porque o coveiro, ele só acaba para enterrar, né? O fósseire, não, ele preparava a família, preparava o corpo, enfim, era um pouco mais, é um pouco diferente. Mas ele fala, ele se autodenominava um fósseire. Você imagina eu saber o que era isso? É que eu saber, né? Lógico. Obrigada, Silvia, pela sua participação. é agora passar a palavra para o Fernando Barcelo. Olá, professora, tudo bom? A gente já se encontrou da última vez no curso que foi oferecido aqui na PUC. Foi muito interessante. E hoje, como é de costume, a gente sempre fica com alguma questão que é... só para a título de curiosidade mesmo. A senhora tinha dito nessa apresentação que o Cristo Pantocrato, ele representa a Trindade. Ou seja, é uma representação da Trindade porque Jesus é a encarnação, então a parte dela que a representação da Trindade pode ser feita. Isso foi... Isso é uma regra para o Cristo Pantocrato? desde quando esse pensamento se estabeleceu? É a minha pergunta. Porque tem a ver com a expressão que a professora Maria Clara, minha professora aqui no mestrado e minha orientadora sempre coloca, que é a questão do Karl Rahner, quando ele fala que a Trindade econômica é a Trindade imanente e vice-versa. Então, Cristo Pantocrato de alguma forma representa essa percepção antropológica do Karl Rahner. Por isso a minha pergunta. Eu não vou falar do Karl Rahner porque isso eu deixo para a professora Maria Clara e vou falar da arte. A igreja demorou oito séculos para sistematizar a teologia da arte e foi e foi no concílio de Nicéia, o segundo concílio de Nicéia no século VIII que a imagem do Pantocrato, a imagem de Cristo, a primeira imagem foi, entre aspas, gente, autorizada. Vocês vejam como a igreja é sábia, porque todas as decisões dela são tomadas com muita inspiração do Espírito Santo é bom, mas é com muita cautela e sempre em muita oração. e nesse concílio, nesse concílio, cuja primeira imagem que foi, entre aspas, autorizada foi a do Cristo, eles nem imaginavam fazer o Cristo, por exemplo, o Deus Pai e o Espírito Santo. Então, na imagem do Cristo, desde esse concílio, estão unidos, vamos dizer assim, o Pai e o Espírito Santo. É como eu falei, na imagem do Pantocrato tem o Criador e o Redentor, que na verdade são unidos pelo amor do Espírito Santo. Então, essa economia da trindade é muito bonita, está lá. Os ortodoxos, por exemplo, acham um horror a nossa igreja do Ocidente ter feito esse Cristo, esse Deus Pai velho, porque a gente não existe esse crônus no céu, vamos dizer assim, e o que a gente tem como representação da trindade em ícone, por exemplo, é a começar pelo ícone do Andrei Rublev, que foi inspirado naquela passagem do Gênesis, que é na acolhida de Abrão dos três anjos, anjos, quando ele vai anunciar que Sara vai ser mãe, ela dá risada, porque ela tem não sei quantos anos, e a partir desse texto, que já existiam muitas imagens de Abraão recebendo, acolhendo, acolhida é a coisa mais difícil para o ser humano, acolhendo esses três anjos que foram anunciar para ele, e ele, o Andrei Rublev, então, esse grande iconógrafo russo, faz o ícone da Santíssima Trindade, mas os três anjos são iguais, vocês, quem conhece o ícone sabe, os três anjos são iguais. Não sei se eu respondi, entendeu? Ele não sumiu? Cadê ele? Estou aqui. Estou fazendo o lindo berço aí. Respondeu sim, perfeito. Tá bom, que bom. Obrigado, professora. Tudo aqui na tela, né? Perguntas boas, hein? Muito bom. Obrigada, Fernanda, pela sua participação. Agora, eu passo a palavra para o Manuel Duarte. Professora, Vilma, bom dia. Obrigado pela sua presença e fazer essa brilhante apresentação para nós, em que nós buscamos aumentar cada vez mais a nossa sabedoria junto ao curso que estamos realizando. A minha pergunta é muito simples. Eu sempre tive curiosidade de ver essa posição pantocrática da mão direita de Cristo, em que o polegar está voltado para ele, o indicador e o indicador apontado para a frente e o anelar e o mínimo para a palma da mão. Acho que no início a senhora tentou colocar essa mãozinha aí, mas não deu para eu copiar e nem deu para mim ver se estava em letras ou em números. A senhora poderia me dar, tirar essa dúvida? Porque tem muitos padres que quando vão dar a benção final ou qualquer benção, eles usam essa mesma posição das mãos. A senhora me oriente, por favor. Sim. Deus trino. O que? Os três dedos juntos. Tá? Dá para ver a mãozinha? Tá dando, tá dando para ver. Tá. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus e homem, concílio de Calcedônia, divina humanidade, a divina humanidade, que nós temos também. Se Cristo, se o verbo se fez carne, porque é uma coisa interessante isso, que a gente perdeu essa dimensão, viu, Manuel? Nós também somos divinos humanos. Nós também somos. Porque nós fomos feitos, se a gente pensar no livro do Gênesis, Deus pegou tudo aquilo que ele tinha feito, quer dizer, o barro, tudo que já tinha sido formado, né? Tudo que já tinha sido criado, desculpa. Tudo aquilo que tinha criado, só que ele soprou. Os únicos, os seres que têm o sopro de Deus somos nós. Por isso que nós somos divino humanos também, assim como Cristo. E a gente foi perdendo essa dimensão. É nisso que a arte também tem que levar o ser humano. Estou falando de concílio de calcedônia, não é uma coisa nova. É lembrar que nós fazemos parte também dessa divina humanidade, né? Por isso que é muito bonito esse gesto. muito obrigado pela sua orientação e a explicação foi excelente. Tirou realmente a minha dúvida. E aqui no livro tem a mãozinha aqui, tem toda essa explicação, viu, Manuel? Se se interessar, tem toda essa explicação. Agradeço pela indicação. Muito obrigado. Obrigada, Manuel, pela sua participação. Agora passa a palavra para o Arthur Torres. Bom dia, professora Vilma. Bom dia aos colegas. Bom dia. A minha pergunta seria a mesma pergunta do Manuel, que já foi esclarecida. E aí, agora, tendo esse aprofundamento em relação à posição dos dedos, etc., nada mais justo do que verificarmos no seu livro, né? E agradeço imensamente a sua disponibilidade em estar conosco mais uma vez nessa aula que é fantástica, mistagógica, litúrgica, enfim. Muito obrigado, professora Vilma. Eu que agradeço vocês. Obrigada, Arthur. Obrigada, Arthur. Agora passa a palavra para o Lindbergh. Olá, Vilma. Quanto tempo, hein? Tudo bem? Quanto tempo. Bom te ver, Lindbergh. Primeira informação, você viu que o seu excelente artigo que foi apresentado na Alalite foi publicado na tela literária, né? Eu vi. Eu nunca tinha visto. Pois é. É mais um comentário do que uma pergunta, mais uma reflexão, né? Acho que o Cláudio Pastro deixou bastante discípulo direto e indiretamente no Brasil, né? O que eu observei há um tempo aqui no interior do Nordeste, sobretudo, é que há um movimento que está acabando com os altares antigos das igrejas do século XVIII, XIX, que são aqueles altares de madeira, para fazer figuras representativas baseadas no Cláudio Pastro no altar principal. Quer dizer, ao mesmo tempo que isso é interessante, porque você tem uma renovação da arte, você está acabando com uma arte, uma tradição de arte para substituir por ela. O que é que tu pensa com relação a isso? Olha, lindo, isso é uma coisa bem delicada, viu? Porque se é uma obra de arte realmente importante, não deveria acontecer isso. Não deveria acontecer. Ou então, o altar poderia ser desmontado, colocado em outro lugar, mas assim, a destruição da arte, isso eu sou contra. O que acontece? É uma coisa muito perigosa mesmo, você tem razão. Falta informação, né? E formação. Uma coisa que o Conselho Vaticano II pede é que os seminários, os seminaristas sejam preparados na arte. Isso é um pedido que está, acho que no Sacro Santo o concílio, o contílio, né? Como a gente fala. Tem que haver uma preparação para essas pessoas, para os seminaristas, para os teólogos, para os, enfim. E essa, até onde eu saiba, no Brasil, pouquíssimos seminários fazem isso. Por exemplo, por outro lado, há padres que também não gostam da arte do Cláudio Pastro, ele fez murais belíssimos, o padre vai lá e pinta tudo de branco. Ela não gosta dessa arte, quer dizer, acontece dos dois lados, quer dizer, o que a gente precisa levar, porque eu não acho que a pessoa faz isso por maldade, nada disso. Ela não sabe. Ela fala, mas isso aqui está muito feio, eu vou pôr um santo aqui. Então, a hora que houver uma preparação, eu acho que não vai acontecer nem de um lado e nem de outro. Eu sou contra fazer isso. Realmente, não é isso que faz. Isso é o iconoclasmo, né? O que está acontecendo nos Estados Unidos agora é começar a destruir imagens santas, não sei se vocês já viram. Está existindo o iconoclasmo nos Estados Unidos. A imprensa não tem noticiado muito, mas está bem triste. Muitas imagens de santos, públicos, estão sendo tiradas. Nossa Senhora, Jesus, cruzes, estão sendo derrubadas. isso não se faz, né? Enfim, triste isso. Mas eu sou contra isso, só para você saber. Não deve ser assim, não. Vamos te ver, viu, menino? Obrigada, Vindor Berg, pela participação. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta, alguma observação. Não, né? A Maria Pereira gostaria de saber como adquirir o livro, Vilma, se você puder nos dizer. Olha, o livro é da Paulus. A Paulus tem uma distribuição grande. Tem no Submarino, tem na Amazon, tem nos sites da Paulus. Tem aqui em São Paulo, eu não sei de onde você é, de onde você é quem fez a pergunta, mas aqui em São Paulo tem na Livraria da Vila, tem várias livrarias, mas não é difícil de encontrar. Uma coisa boa que eu fiquei sabendo ao mês passado é que a Paulus também vai lançar em e-book o livro do Pantocrato e vai ser lançado em Portugal também. Bom, né? Muito bom. A professora Maria Clara pediu desculpa porque ela teve que sair para dar aula, mas tem muitos agradecimentos aqui. A Maria Pereira disse que é de Urmoarama, Paraná. Ah, tá. Muitos agradecimentos aqui no chat para você. Muito obrigada, professora Vilma, por toda essa belíssima exposição do Cristo Pantocrato e obrigado a todos pela participação. Eu que agradeço o convite da professora, sua mediação, Cátia, muito simpática, a pergunta de todos vocês, a presença de todos vocês, muita alegria no meu coração, viu, gente? Uma boa semana para vocês. Obrigada. Só lembrando, quem não colocou o nome e e-mail, por favor, coloca no chat e essa palestra está disponibilizada no YouTube. Obrigada. Obrigada. Tchau, Pai. Muito obrigada, professora, que apareceu muita coisa para mim também. Eu que sou de uma caminhada já bem antiga e ela, eu acho assim, até que se fosse colocado quando ela mostrou o Cristo na cruz vestido, dá a impressão essa realmente de sair só esse Cristo dolorido e que ele ressuscitou. Muito obrigada. Obrigada, Maria Ivone, pela sua apresentação. Obrigada. Bom dia, Vilma. Obrigado. Foi muito bonito, foi muito bom te ouvir falar sobre o seu livro, praticamente. Foi muito bom, muito bom mesmo. Quer dizer, tenho olhado, tenho... Meu Deus, peraí. Gostei. Oh, droga. Tchau. 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 Tchau.